Olá, boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes, tudo pronto para a decisão da Copa do Brasil 2020. Um passeio pelos estádios da Copa do Catar. E ainda vamos falar com o secretário municipal de Porto Alegre de Esporte, Lazer e Juventude. TVA Esportes está começando! Muito bem! E a gente vai começar com notícias olímpicas. Superando o longo tempo parado, o nosso corredor nos 100 metros com barreira está de volta. Constantino, recordista sul-americano dos 110 metros com barreira, voltou às pistas depois de afastado devido à Covid-19. Gabriel competiu em quatro meetings indoor na Europa e agora está de volta ao Brasil, onde participa do Camping de Treinamentos no Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. Das competições na Europa, ele conquistou prata em Valderrol e bronze em Metz, na França, ambas nos 60 metros com barreiras. Para Gabriel, essa retomada de competições enfrentando outros atletas olímpicos é importante, depois de ficar muito tempo afastado das pistas devido à lesão e à pandemia. Outro atleta desta modalidade, também qualificado para os Jogos de Tóquio este ano, é Eduardo de Deus. Ele também sofreu com as restrições da pandemia e vem treinando no Camping. Eduardo foi bronze nos 110 metros com barreiras no Pan de Lima em 2019. E o handebol brasileiro busca na próxima semana a tão sonhada vaga para a Tóquio 2020. E a seleção masculina de handebol no Brasil já está em Podgorica, capital de Montenegro, sede do pré-olímpico entre os dias 12 e 14 deste mês. O Brasil terá como adversários Noruega, Chile e Coreia do Sul, nesse grupo onde todos se enfrentam, os dois melhores garantem a vaga para a Tóquio 2020. Pelo Brasil, pode-se destacar o capitão da equipe, Thiagos Petros, e o ponta, Fábio Chufa. No grupo de 20 jogadores, comandados pelo técnico Marcos Tata, apenas Guilherme Torrini e Vinícius Teixeira atuam no Brasil. Ambos são atletas do Taubaté. E ao que parece, os Jogos Olímpicos de Tóquio contarão com presença de torcedores. De acordo com o chefe do comitê organizador dos Jogos de Tóquio 2020, a recém-poçada Seiko Ashimoto, as arquibancadas nos Jogos contarão com a presença de torcedores. Seiko alerta que essa liberação deve seguir rigorosamente os protocolos de segurança sanitária e também o público será reduzido. Com isso, ganha força a ideia de ter somente a presença de público local, sem torcedores de outros países. Lembrando que os Jogos da J-League, Liga Japonesa de Futebol, e a Liga de Beisebol já contam com torcedores nos estádios. E a adoção da maneira preta, que aponta o maior grau de risco para o coronavírus, restringiu ainda mais a circulação de pessoas, afetando também a prática esportiva. E sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com Antônio Carlos Pereira de Oliveira, o Kiko, treinador de judô dos nossos campeões e atualmente secretário municipal de esporte, lazer e juventude. Boa tarde, secretário. Boa tarde, estamos aí à disposição deste prestigiado programa para bater um papo sobre essa manifestação maravilhosa que é o esporte, o lazer e as políticas públicas também de juventude. Sem dúvida. Bom, secretário, como é que o senhor avalia essa atual situação da pandemia em Porto Alegre e até em relação à prática esportiva na capital? Pois é, estamos aí, passamos essa semana, uma semana de bandeira preta, onde os nossos principais locais de práticas esportivas estavam todos fechados. Eu avalio como um momento necessário pelo tamanho dos casos, mas um momento muito preocupante, porque o esporte é uma atividade essencial, a atividade física é uma atividade essencial para nós combatermos doenças psicossomáticas. Nós temos uma grande preocupação nos níveis de ansiedade, nos níveis de depressão que a população está tendo a partir de quarentenas e de fechamentos total das estruturas esportivas da cidade e do Estado. Então, é uma preocupação, ao mesmo tempo que nós achamos esse período um pouco necessário, nós também ficamos muito preocupados, porque o esporte, as estruturas esportivas estão totalmente fechadas. O que, na nossa opinião, não é o mais correto, porque o esporte, ele trabalha, atividade física e o esporte, ele atua diretamente na promoção da saúde. Praticando-se esporte, atividade física, nós aumentamos a nossa imunidade. Então, esse é um fator de muita preocupação. Secretário, os parques, esses ambientes de maneira a ser aberto, esses parques também estão... Não é possível fazer uma prática esportiva, por exemplo, uma prática individual, como corrida, uma bicicleta individual, algo desse tipo? Não, essas atividades são possíveis, mas com todo o distanciamento necessário. Essas atividades são possíveis, mas esta é uma forma de atividade física. Os mais jovens, por exemplo, já gostam de praticar esportes coletivos. Essas, sim, as nossas estruturas estão fechadas e isso nos causa preocupação. Os praticantes de atividade física, acima de 30, 40 anos, 50 anos, gostam muito de caminhadas, de corridas. Mas os mais jovens gostam mais de atividades mais lúdicas. Secretário, as atividades do Projeto Verão na capital também foram interrompidas? Foram. Nessa semana foram interrompidas também. Na verdade, nós achamos também importante interromper, porque nós tínhamos ali coleta de... Nós tínhamos medição de temperatura, medição de pressão, distribuição de máscaras e ali, com certeza, no ambiente público haveria, sim, uma aglomeração. Então, nós também resolvemos paralisar as atividades e retornar aí, quem sabe, no dia 7, segunda-feira, dia 8, segunda-feira ou na outra segunda-feira. Mas a tendência é retornar após passar essa fase mais grave aí da bandeira preta. Secretário, a questão de parcerias da Prefeitura com a iniciativa privada, essas parcerias, elas seguem esse trabalho? Como é que está essa situação, secretário? O que dá para destacar? Não, nós continuamos administrativamente elaborando, fomentando as parcerias, se organizando para quando voltar ao normal. Realmente, essa pandemia nos pegou de surpresa a durabilidade dela. Nós acreditávamos que agora, este ano, nós teríamos um calendário de eventos, um calendário de atividades sistemáticas normal. Infelizmente, essa segunda onda veio logo agora, em março, um período que nós já estávamos praticamente prontos para a reabertura das nossas unidades, dos nossos centros comunitários e, principalmente, as atividades sistemáticas, que é muito importante para as crianças, os jovens e os idosos. Por exemplo, nós temos dois projetos muito importantes, um deles é o Social Esporte Clube, que são vagas que os clubes sociais da cidade distribuem para as crianças de maior vulnerabilidade social. E nós temos aproximadamente 35 escolinhas num projeto que se chama Nenhum Campo Sem Escola. Esse projeto é um projeto muito bacana, esse é um projeto de futebol, que também, em função da pandemia, estão todos em stand-by, aguardando o momento necessário para que nós voltemos à situação normal. Sem dúvida. Bom, secretário, a questão, por exemplo, a construção do skate park, esse já foi concluído na capital, né? A respeito daquela região da Orla, do Guaíba, está concluída essa atividade, esse projeto, né, secretário? Não, ainda não. Ainda não está concluído, está numa fase final da obra. Todo o trecho 3 da Orla deverá ser entregue aí no mês de agosto ou no mês de setembro. Mas nós teremos em Porto Alegre a maior pista de skate da América Latina. E, juntamente com esse equipamento, com essa estrutura maravilhosa que teremos no trecho 3 da Orla, que será um trecho especificamente esportivo, nós teremos também, através de um convênio com o Ministério da Cidadania, duas pistas de skate, que já estão em fase final de construção, com professores, duas escolas gratuitas com professores, com aulas sistemáticas de skate. Uma será lá no bairro Mário Quintana, na Zona Norte de Porto Alegre, e outra lá na Restinga. Então nós teremos duas escolas de skate com aulas sistemáticas. Porto Alegre já foi precursora no skate quando na construção da sua pista no IAPI. E agora, Porto Alegre dá um passo importantíssimo para, com a construção desta pista maravilhosa, onde os grandes eventos do calendário nacional e internacional serão realizados aqui. E nós, além disso, teremos duas escolas públicas de aulas sistemáticas de skate em Porto Alegre. Uma na Zona Norte e uma outra na Restinga. Então Porto Alegre caminha em passos largos para ser a capital nacional do skate. Secretário, a gente já até falou sobre a questão de alguns equipamentos na cidade, mas, por exemplo, especificamente o SETE, ele está com atividades interrompidas? Como é que está a situação do SETE, secretário? O SETE é uma estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas essa semana me parece que está também fechado, mas é uma estrutura, é um equipamento esportivo da Secretaria Estadual de Esportes. E agora para finalizar, secretário, esse momento, o ano, o ano difícil aqui, a questão da pandemia, mais uma vez, mas não podemos deixar de falar sobre que é um ano olímpico. Pelo menos até o momento as Olimpíadas estão confirmadas. Como é que você avalia a questão dos atletas, até os atletas aqui de Porto Alegre, você que é treinador de judô, como é que você avalia esta questão e também as Olimpíadas neste ano em Tóquio, secretário? Eu acho que será uma Olimpíada totalmente diferente. Assim como o Brasil vive essa pandemia, os outros países também vivem. Houve um menor nível de intercâmbios técnicos de treinamento pelo mundo. Os calendários das principais federações esportivas se mantêm, um pouco reduzidos, mas eles se mantêm. Nós esperamos que Porto Alegre tenha uma delegação razoável nos Jogos Olímpicos. A Sogipa, por exemplo, eu tenho muita convicção que vai colocar de 5 a 6 atletas nos Jogos Olímpicos em duas modalidades, no atletismo e no judô. O Grêmio Náutico União já tem confirmada na natação, um atleta na ginástica olímpica está batalhando e ainda há algumas possibilidades na ginástica ritmo e esportiva e na natação em águas apertas. Temos o Veleiros, com o Samuel lá, com boas chances também de representar o Brasil. Temos a Fernanda, que já está indo para a sua quinta Olimpíada. Então, acredito, fora o futebol, fora o Grêmio e o Inter, que talvez tenha alguns jogadores. E aqueles gaúchos do voleibol, por exemplo, que já tiveram a sua iniciação esportiva em Porto Alegre, mas já não estão mais jogando pelos times aqui de Porto Alegre. Então, para a nossa felicidade, teremos aí muitos atletas participando aí dos Jogos Olímpicos, o que nos deixa bastante orgulho aí, porque a cidade de Porto Alegre tem, entre os quatro maiores clubes olímpicos esportivos do Brasil, dois são de Porto Alegre, o Grêmio Náutico União e a Sogipa. Então, isso é um motivo de muito orgulho e o esporte, nos Jogos Olímpicos, a cidade de Porto Alegre estará representada com certeza. Tá certo. Obrigado, secretário Antônio Carlos Pereira de Oliveira, secretário municipal de Esportes, Lazeros e Juventude de Porto Alegre. Agradecemos muito a toda a gentileza. Um grande abraço, secretário. Kiko, um abraço. Muito obrigado. Sempre à disposição para falar desse tema muito importante, que é o esporte, o lazer, a atividade física e as políticas públicas da juventude. Sempre à disposição. Um abraço a todos os telespectadores dessa importante emissora, uma emissora pública e uma emissora importante para o desenvolvimento da cultura na nossa cidade e no nosso estado. Obrigado, secretário. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo, mas a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta e abrimos a segunda parte do programa com os destaques da semana. Roda aí. Uma semana depois de vencer o Challenger de tênis de Concepción, no Chile, ao lado do também gaúcho Orlando Luz, Rafael Matos conquistou mais um torneio de duplas, o ATP 250 de Córdoba, domingo na Argentina. A parceria com o paulista Felipe Meligeni aplicou 2 a 0 na dupla Benoit Perre, da França, e Romena Moedo, de Mônaco. No sábado, na Austrália, a brasileira Luisa Stefani e a estadunidense Hailey Carter ficaram com o vice-campeonato no WTA 500 de Adelaide, a segunda prata da dupla em quatro jogos este ano. Elas foram superadas pela dupla Desirée Krapzik, também dos Estados Unidos, e Alexa Guaratti, do Chile, por 2x7x1. Campeã mundial e dos Jogos Pan-Americanos de 2019, a boxeadora número 1 do ranking na categoria 60 kg, Beatriz Ferreira, conquistou mais uma medalha de ouro no último final de semana, o bicampeonato do torneio Strangia, de boxe na Bulgária. Na luta final, a baiana derrotou Mira Potkonen, da Finlândia, por decisão unânime dos jurados. Com 72 edições, a competição de boxe mais antiga do mundo rendeu ainda dois bronzes para Luiz Oliveira e Viviane Pereira. Com 28 pódios em quatro anos na seleção brasileira, Bia Ferreira é uma das apostas para a medalha de ouro em Tóquio. O pré-olímpico das Américas, em maio, na Argentina, vai definir os demais representantes do boxe brasileiro nos Jogos. E teve ouro para o hipismo brasileiro no país sede da Copa do Mundo de 2022. Montando Dom Henrico, Rodolfo Riscala voltou a garantir 100% de aproveitamento no concurso internacional para a equestre Al-Shakab de Doha, sábado passado, no Catar. Foi sua terceira conquista consecutiva no evento. Uma das promessas de medalha brasileira nas Paralimpíadas de Tóquio, Rodolfo não tem a mão direita, dois dedos da esquerda e a parte inferior das duas pernas por causa de uma meningite em 2015. Ele tem 37 anos e compete em provas de adestramento paralímpico a cinco, quando defendeu o Brasil nos Jogos do Rio 2016. Dois anos depois, garantiu a prata nos Jogos Equestres Mundiais nos Estados Unidos. E agora vamos saber notícias do paradesporto brasileiro. E a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sentado terminou no último domingo sua estadia no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A ideia foi criar um reencontro da equipe para concentração e treinos. Seguindo um rígido protocolo sanitário, as atletas ficaram uma semana hospedadas, cumprindo uma agenda de dois treinos diários com bola, além de musculação e hidroterapia. O Brasil já tem a vaga para Tóquio este ano. A Seleção Feminina conquistou uma medalha de bronze nas Paralimpíadas do Rio em 2016. Outra equipe que também ficou hospedada treinando foi a equipe de Judô Paralímpico do Brasil. Desde o início da pandemia, foi a primeira vez que os judocas brasileiros se reuniram para treinos presenciais sem interrupção. O Judô Paralímpico aproveitou esse período para avaliações e readaptação aos treinos, devido à parada por conta da pandemia. Marcada para novembro de 2022, a Copa do Mundo do Catar será disputada neste período e não no meio do ano, como sempre foi, devido às altas temperaturas no verão daquele país, onde os termômetros marcam 50 graus centígrados. Já nos meses de novembro e dezembro, as mínimas chegam a 10 graus. Mas que tal conhecer então os palcos da Copa? Confere aí. Começamos pelo estádio Al-Bait. O jogo de abertura está marcado para este campo, que tem capacidade de 60 mil espectadores. Esta arena é inspirada nas Bait Al-Shaar, tendas tradicionais usadas por povos nômades da região do Golfo. Estádio Al-Hayan. Foi inaugurado em dezembro último. Tem capacidade para 40 mil pessoas. Pertence ao Al-Hayan Sport Club, time que atualmente é treinado por Diego Aguirre. Este estádio receberá sete jogos. Al-Waqra segue um estilo de tradições marítimas, usando ondas e produzindo a sensação de estar dentro de um barco. E é o projeto deste palco do futebol, que pode receber até 40 mil pessoas, para os jogos das quartas de final. Estádio Internacional do Califa ficou pronto em 2017. Receberá sete jogos, sendo que um deles é a decisão de terceiro lugar. Está localizado em Doha. Estádio Qatar Foundation, ou também conhecido como Estádio da Cidade da Educação. A região do entorno é marcada por várias universidades e centros de pesquisa do país. Sua capacidade é de 45 mil pessoas. Também é chamado de Diamante do Deserto. Estádio Alto Mama, tem um design inspirado no Gafia, uma touca de crochê tradicionalmente usada por homens árabes. 40 mil pessoas poderão assistir seus jogos aqui. Estádio Lusail, localizado a 15 quilômetros da capital Doha, receberá 10 jogos da Copa, incluindo a grande final. Capacidade é de 80 mil pessoas. A gente espera estar lá dentro na decisão. E por fim, o Haas Abu Abud. Construído com contêineres de embarcações e assentos removíveis, o estádio é quase um lego. Após a Copa, essa arena será remodelada e boa parte dos contêineres será usada para projetos sustentáveis no país. O local tem capacidade para 40 mil torcedores. É isso. Ficou com inveja? Pois é. Bom, e se o Campeonato Brasileiro terminou, o gauchão está começando. Vamos ver como foi a estreia da dupla Grenal. Inter e Juventude se encontraram no início da semana, ambos estreando na competição e deu colorado. O jogo foi no Beira Rio, o Internacional com o time de atletas da base. Aos 13 minutos, Guilherme Pato ganha na corrida de Eltinho e chuta rasteiro entre as pernas do goleiro Marcelo Carné. 1 a 0 Inter. Aos 19 minutos, foi a vez do Juventude chegar ao ataque e Mateuzinho, em jogada individual, fazer o gol. Mas o juiz, auxiliado pelo Bandeira, marca empendimento no lance. Inter segue na frente. No segundo tempo, foi a vez do goleiro Daniel Brilhar. Capixaba cruza da linha de fundo e Mateuzinho cabeceia livre. Daniel defende e, no rebote, nova cabeçada e nova defesa, salvando o colorado. Já a estreia do Grêmio foi na quarta-feira na Arena, diante do Brasil de Pelotas. Com um time de reservas, o tricolor goleou o chavante. Aos 13 minutos, Tassiano é puxado dentro da área. Pênalti. Lucas Silva bate forte e abre o placar. Pinhares lança a Ferreira, que de cabeça vence o goleiro Matheus Nogueira. Ainda no primeiro tempo, Pinhares toca de cavadinha, mas quem marca é Guilherme Azevedo. 3 a 0 Grêmio. Aos dois minutos do segundo tempo, André Krobel faz um golaço e desconta para o chavante. Isaac fecha a goleada, após receber passe de Wanderson, Grêmio 4 a 1. E a Copa do Brasil 2020 chega ao seu final. Neste domingo, tem decisão de Copa do Brasil. Às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo, Palmeiras e Grêmio decidem a 32ª edição da Copa do Brasil. O time gaúcho luta pelo hexacampeonato, enquanto o alve-verde paulista vai em busca do quarto título nesta competição. No primeiro confronto, em Porto Alegre, os paulistas levaram a melhor e venceram por 1 a 0, gol do capitão Gustavo Gomes. Por isso, o tricolor precisa vencer. Uma vitória simples gremista leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória por dois ou mais gols garante a taça em Porto Alegre. E se a Copa do Brasil 2020 termina neste domingo, na próxima quarta-feira, dia 10, começa a de 2021? Porque o tempo não para. Nesta quarta-feira, dia 10, 80 clubes divididos em 10 grupos se enfrentam na primeira fase desta competição mata-mata. Apenas 40 se salvam para a próxima fase. Todos os estados da federação estão representados no torneio. Cinco clubes gaúchos estão nesta disputa. Juventude, campeão em 99, Caxias, Ipiranga, Esportivo e Santa Cruz. O sorteio, realizado no dia 2, na sede da CBF, definiu os seguintes confrontos. No Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, o Esportivo recebe o Clube do Remo, do Pará, o Leão do Norte. O Juventude, agora na elite do futebol, vai ao interior de Alagoas enfrentar o Murici. O Santa Cruz, campeão da Copa Ibsen Pinheiro, tem pela frente o Joinville, em Santa Cruz. O Caxias encara uma parada difícil contra o Fortaleza, o Tricolor de Aço, atual campeão cearense. E, por fim, o Ipiranga vai a Itacoatiara, no Amazonas, enfrentar o Penharol, campeão amazonense 2020. Importante, todos os anfitriões têm que ganhar. O empate classifica o time visitante. A passagem para a segunda fase pode render até R$ 1 milhão ao time vencedor. E a gente encerra desejando um ótimo final de semana a todos. Se cuidem e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.